No meio de uma rua movimentada do bairro Canaã, em Ipatinga, um homem de 32 anos não ficou intimidado e agrediu violentamente uma mulher. O suspeito usou um pedaço de madeira para golpear a vítima. Algumas pessoas que estavam próximas dos dois usaram o celular para gravar as imagens da agressão. O repórter Ivan Duarte está de volta com esse caso, Ivan. Pois é, Saulo. Segundo a polícia militar, o golpe desferido por este homem de 32 anos atingiu a cabeça da vítima. O caso aconteceu no bairro Canaã, em Ipatinga, na região do Vale do Aço. Além de agredir a mulher, o suspeito também teria batido no marido dela. Consta no boletim de ocorrência que a confusão toda aconteceu por causa de um celular. O suspeito dormiu na residência deste casal envolvido, depois de ter usado drogas numa confraternização que estava tendo na residência. Quando ele acordou de manhã, não encontrou o aparelho telefônico e ficou enfurecido. Foi aí que começou a questionar a mulher, brigar com ela verbalmente e exigir que indicasse onde estava o aparelho telefônico. Depois, partiu para a agressão corporal, utilizando um pedaço de madeira. A vítima teve lesões na cabeça e foi encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, no bairro Canaã mesmo, em Ipatinga. Já o suspeito tentou fugir, mas acabou preso em flagrante pela polícia militar. E depois foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde terá que depor a respeito desta tentativa de feminicídio e também de lesão corporal. Eu volto com você, Saulo.